Bom, a gente vai fazer uma verificação do parâmetro aqui ó, o Matheus vai falar, pode falar, tá acontecendo é isso aqui, não levanta, pisou pra trás e ela cortou. O que que acontece? Quando pisa pra trás, ela não levanta o calcador, ela já corta direto, certo? Então a gente vai ensinar como resolver esse problema através do parâmetro 64, não é isso? Isso, já tem que fazer dois estágios. Já tá fazendo só. Já tá cortando. Então vamos aqui. Desliga a máquina. Ok. Segura o P. Segura o P. Liga. Liga a máquina. Vai aparecer o 46, vai até o 64. Vai até o parâmetro 64. Rotatória. Tá 1, se põe off. Rotatória. Ok, sai e salvou. Ok. Agora ó, parou, levantou, levantou antes do corte. Se eu pisar pra trás duas vezes ó, faz o corte ó. Mais dois estágios. Um estágio, um estágio, dois estágios. Ok. Então resumindo. Parâmetro 64, né? Vamos fazer de novo, Matheus? Ele vai simular o problema novamente pra ficar bem explicadinho. Ele desligou. P. Liga. Vai pro parâmetro 64. E quando estiver no parâmetro 64, faz o que? Rotatória. Tá no off, né? Você coloca em on. Peraí. Coloca em on. Ela fica dando só um estágio, correto? Correto. Então se você coloca em off, ela vai dar os dois estágios. Ou seja, ela vai, você vai pressionar o calcanhar, ela vai levantar o calcador, você pressiona o calcanhar mais forte, ela vai cortar. Então a solução do problema deve ser esse daí. Fechou? Aí você deixa em off e pra salvar, rotatória P. Fechou? Fechou? Ó. Um estágio e um estágio. Fechou? Abraço.